Gente, tô suando, tô nervosa Pra esse papo, ó Consulta com o doutor Oi, gente Tudo bem? Boa noite Vamos chegando pra uma consulta com o doutor Jairo Tudo bem com vocês? Oiê Oiê Boa noite já? Boa noite A gente vai falar de burnout Vou até fixar aqui Ansiedade Vocês sabem o que é burnout? Ansiedade Isolamento e burnout Isolamento E burnout E burnout Vocês sabem o que que é? Aêêê, isso é isso Com o doutor Jairo Bower Gente, eu não me acostumo a falar Jairo Bower Pra mim é Jairo Bower A gente ficou anos falando Boer Tema super importante Agora deixa eu ver se eu consigo Fixar o comentário Aqui, olha Daqui a pouco o doutor Jair está aí Oi, gente Boa noite Já é boa noite? 18 horas Ai Eu com esses comentários Vou te falar Cadê? Ah, não consigo fixar Mas é isso aí Vocês vão ver que a nossa conversa é essa Aê Doutor Jair na área Olá Oi, tudo bem? Eu falei pra Estava falando pras pessoas Não sei se eu estava ouvindo Eu não consegui falar ainda Boer A gente está na cabeça Como o Bauer, né? Foi tanto Jair o Bauer Posso te confessar uma coisa? Eu também Nem você consegue Quando a Fátima fala Jair o Bauer Eu fico olhando E falo assim Ah, sou eu mesmo Ai, é muito louco, né? A gente gravou no nosso inconsciente, né? Olha, até quando eu faço as chamadinhas de rádio, Patrícia Eu falo assim Olá, pessoal Olha aqui Sou o doutor Jair o Bauer Eu mesmo Vocês lembram de mim, né? Fica isso na nossa cabeça, né? Nome artístico Exatamente Nome social, né? E aí, Patrícia? Eu estava contando para eles, né? Que a gente se conheceu lá nos bastidores do encontro E tem uns segredinhos que vocês não sabem Vamos contar um pouquinho dos bastidores Antes da gente começar, né? No nosso papo do tema Primeiro deixa eu mandar um beijão Para estar invadindo, né? O teu Instagram Deixa eu mandar um beijo para o teu público Para os teus seguidores Ah, imagina Ah, essa galera vai vir junto também, né? Muito legal a gente poder Conversar, né? Os especialistas do programa Vão um dia antes Ficam no hotel O carro da produção vai buscar E aí, nesse hotel A gente se encontrou Jantou Conversou Já fizemos, acho que uns 5, 6 programas juntos, né Jair? Eu não vou lembrar agora Já, já Foram vários mesmo É E foi muito legal Primeiro porque A gente conhece as pessoas Pelos bastidores E vê que ela é verdadeira Aquilo que você vê Na frente das câmeras É o que a pessoa é, né? Eu também Já estou falando aí, ó Que é fã Sua fã há muitos anos E eu também conheço você há muitos anos Já seguia, já acompanhava E foi muito bom Uma grata surpresa Saber que você é mesmo Aquela pessoa que a gente vê Na frente das câmeras Interessado Disposto Conversa com todo mundo Coisas que a gente não vê em médicos Assim, né? Humanizados, né Jair? Eu acho que às vezes O pessoal fica muito focado No trabalho Nas correrias E é mais difícil de comunicar Mas eu acho Patrícia Que principalmente Esse médico Dessas novas gerações Esse médico mais ligado Em mídias sociais Em redes sociais Eu acho que é um cara Que está mais aberto, sabe? Ele está mais permeável E eu acho que O paciente mudou também, né? O paciente já chega Muito mais informado Já chega muito mais Ah, o paciente era Google, né? O paciente já Se bobear Sabe mais que você Nossa, e discute com o médico, né? E faz aquele diagnóstico E só quer que o médico confirme, né? É muito engraçado Mas, por outro lado Essa fase que a gente está vivendo Já foi muito os temas, né? Do que você tem visto na Fátima Pode ficar tranquilo Que eu vou comentando Vou trazendo as perguntas Das pessoas, né? Tá jóia É... Tem uma... A Aline está dizendo Que me conheceu num evento E depois do evento Viu que eu era a mesma pessoa Foi exatamente o que eu falei De você Mas eu sou Inclusive nessa fase aqui Quem está me acompanhando Nas lives que eu estou fazendo Está falando isso Nossa, você é a mesma pessoa Nós somos humanos, gente Né, Jair? É, que bom que a gente É a mesma pessoa, né? É, eu ficaria... Se não das duas Uma, ou a gente era um ator Uma atriz muito bons, né? Ou a gente tinha um problema De dupla personalidade É, eu ficaria preocupada Se as pessoas falassem Nossa, você se transforma Depois que você sai de lá, né? Quem era aquela pessoa Que estava na frente das câmeras E quem é você que encontrei agora, né? É, e tanto que os primeiros programas Da Fátima Pós-isolamento Era muito sobre O comportamento das pessoas Nesse momento, né, Jair? E como profissional de RH Eu tenho recebido relatos Ontem eu te mandei um, né? No WhatsApp De profissionais Em cargos de liderança Que tem muita responsabilidade Sobre pessoas E a responsabilidade Da tomada de decisão Quanto tempo em isolamento Diminui o salário Ou diminui o salário Manda embora Não manda embora Causa muita ansiedade Causa um estresse Que vai evoluindo Para uma estafa E pode chegar num burnout Eu recebi relatos De pessoas que tiveram burnout Por conta desse contexto De liderança E de pessoas mais Comuns, vamos dizer assim Que também não estão Sabendo lidar Com esse isolamento Um dos focos É o trabalho Acaba mergulhando mais Dispensando mais horas No trabalho E também acaba Caindo no burnout Como é que as pessoas Primeiro, né? Não sei se a gente tem Resposta para tudo, né, gente? Primeira coisa, né, Jair? Não sabemos Se vamos conseguir Responder tudo Mas por que que a gente Em casa Ao invés de se organizar Já que não precisa Do tempo Para o deslocamento Né? De casa Para o trabalho Trânsito São Paulo Rio Essa loucura Que a maioria Das pessoas aqui É São Paulo e Rio Tem uma galera De Salvador De outros estados Comentem aí, gente De quais estados Vocês estão Quais cidades, né? Porque pelo que eu sei A maioria é São Paulo e Rio Então se a gente Está em casa Já Meu primeiro pensamento Foi esse A gente já fazia Home Office Na minha empresa Eu tenho Uma consultoria Chamada Empregue Afro Eu tenho cinco funcionários A gente já fazia Home Office Segunda e Sexta Justamente Por causa do trânsito Segundo Que é um dia ruim De sair de casa Não sei se que é um dia ruim De sair de casa Eu falava pra eles Fiquem em casa Segunda e Sexta Sempre foi o dia oficial Do nosso Home Office Olha, tem gente da Espanha Que chique que a gente está Que rico Que rico Então a gente já sabia Como fazer Home Office Teoricamente Porque quando Veio Isolamento Falou agora É 100% Home Office Ao invés da gente Se programar E cumprir os horários Aproveitar que está em casa Não tem tanto deslocamento Não A maioria das pessoas Mergulhou no trabalho Relatam que estão trabalhando 12, 14, 16 horas por dia Por que a gente faz isso, Jairo? Olha Primeiro eu vou me arriscar A falar a mesma coisa Que você falou Talvez a gente não tenha Respostas pra tudo Muitas vezes acho que A gente tem mais dúvidas Do que respostas E talvez eu também não seja A pessoa mais indicada Pra falar de burnout Porque o dia pra mim Tá muito curto Eu não tô dando conta Do recado Mas eu acho Que a gente tem que pensar Algumas coisas A primeira coisa Eu acho que assim O burnout é essa questão Do esgotamento O esgotamento Quando a gente passa Dos limites Passou dos limites O esgotamento físico Emocional A gente descarregou A bateria E aí Em algum momento A gente começa A ter uns sintomas E uns sinais Que a gente tá dando Uma pifada Então isso falando Em uma linguagem Bem acessível Então a gente começa A ter crise A gente começa A ter crise de ansiedade A gente começa A ter dor de barriga A gente começa A ter dificuldade De dormir A gente começa Ou abusar da comida Ou ficar inapetente Tem taquicardia Taquicardia Sudorese Às vezes a gente fica Com falta de ar Às vezes a depressão Também vem Pode ter sintoma depressivo Então é um corolário Assim É um conjunto De sintomas e sinais Que são resultantes Dessa exposição crônica Que tá se tornando crônica Ao estresse E esse estresse Patrícia Se a gente for pensar Nesses tempos de quarentena Eu acho que ele tem Várias causas Uma causa A gente vai falar Daqui a pouquinho Que eu acho que tem Tudo a ver Com a questão Do esgotamento Que é Essa questão Do acúmulo De tarefas Então a gente Tá tendo que Cuidar de casa A gente tá tendo que Cuidar dos filhos E a gente tá tendo que Cuidar do trabalho Cuidar dos filhos E é isso que muita gente faz Pergunta pra mim Jairo Vou te interromper Só pra contar isso As pessoas falam assim Patrícia Você tem quatro filhos Cinco funcionários Como é que você dá conta? Não dou gente Não sou super mulher Isso foi um processo Que eu fui Tratando com a minha psicóloga Entendeu? Não sou super mulher Não vou dar conta Tem coisas que Não vou fazer Pra não me cobrar tanto E eu acho que tem muito Vai muito por aí Porque o que acaba acontecendo? A gente não consegue Dar conta do recado E a gente continua A se cobrar Como se a gente Tivesse que Entregar tudo Que a gente Deveria entregar Só que é É impossível A gente não consegue Fazer tudo isso Então assim Quem tem filhos Sabe O homeschooling Que é o Você funcionar como Não vai ter essa palavra É Você funcionar como Uma espécie de tutor No processo de aprendizagem Do seu filho É uma das coisas Com as crianças Criança exige atenção Demanda Atenção emocional Atenção o tempo todo E eu acho De novo Só fazendo um parênteses Que crianças e adolescentes São os que mais Estão sofrendo Com os efeitos Desse confinamento Mais que nós adultos Mais que os mais velhos Sem dúvida nenhuma Então assim Então tem a questão dos filhos Depois tem a questão Do trabalho doméstico Então assim Tem as coisas de casa Para fazer A gente está terceirizando Menos os serviços domésticos Via de regra Então a gente está Acumulando mais funções Em casa também E isso Patrícia É uma coisa interessante Essas pessoas Que conversam com você O pessoal Que trabalha E que está com Essa dificuldade toda Esse esgotamento Essa sobrecarga A gente tem sentido Ainda mais Nas mulheres Do que nos homens De novo Você viu As pesquisas recentes Que as mulheres Estão em casa Estão fazendo As atividades domésticas E os homens Não estão ajudando Pois é De novo assim O casamento moderno O casamento contemporâneo A gente divide Todas as funções domésticas Até a página 2 Só que não O cara assim Os que vão estar aí Vão querer me matar Mas o cara lava o carro Não, meu marido Já levantou a mão Eu não Não, amor Você não Ajuda Mas é assim Daqui duas horas Era para lavar a louça de manhã Daqui dois dias Ele vai lavar Mas lavou O importante é lavar Não, tudo bem Foi no tempo dele Mas lavou Então assim A divisão A divisão Não é exatamente equitativa Acho que esse é um outro ponto E aí tem as questões Óbvias Das questões profissionais Então esse acúmulo De funções É um dos fatores Que leva a sobrecarga Estresse e burnout O que mais? A incerteza, né Patrícia? Incerteza O que será o amanhã? Já dizia o Samba, né Jair? Eu não sei Eu não sei quanto tempo Eu vou ficar Eu não sei como vai ser Quando eu sair Eu não sei Se eu vou ter meu emprego Eu não sei Se eu vou ter meu salário Do jeito que ele era Eu não sei Se eu vou conseguir trabalhar Do mesmo jeito Que eu trabalhava Eu não sei o que vai ser Essa situação O cenário Para o qual eu estou voltando Então essas incertezas Também impactam O que mais impacta? O medo Né? Medo de ficar doente Medo do que um filho Fique doente Que teu pai fique doente Que teus amigos Teus parentes Pegar o filho se morrer O que vai acontecer da família Né? Então tem essa questão Você vai entrando Numa paranoia, né? A Fernanda está dizendo Trabalho de mãe Triplicou Está ficando quase doido Em casa E estamos juntos Viu, Pedro? A Calda estava falando Que tem uma pressão Do chefe também, né? Ou você trabalha Doze horas Ou você está fora E esse é o maior medo Nesse momento Se perder emprego Numa fase de pandemia Em que quase não tem emprego O que você vai fazer Para sobreviver, né? Porque a gente também Não tem uma cultura De reserva financeira, Jair Como brasileiro De forma geral, né? A gente trabalha O que entra e paga a conta O que entra e paga a conta É tudo assim, né? Numa montanha Porque você não se prepara Para momentos como esse, né? Então, é um pouco de tudo isso, né? A Patrícia Incertezas, medos O acúmulo de funções Eu acho que isso tudo Acaba interagindo, né? De alguma forma Que deixa a gente Realmente mais suscetível A ficar estressado A gente está fazendo Menos atividade física A gente está comendo pior E tudo isso, né? Vai se acumulando E aí, né? Se a gente não toma cuidado A gente fica estressado E o estresse pode levar A um burnout Isso que você falou É verdade A jornada de trabalho Virou uma jornada Que pode começar Antes de você sair da cama Já tem e-mail WhatsApp Mensagem chegando E às vezes você Foi para a cama E as mensagens Continuam a chegar Então, assim Essa sensação Do dia curto demais Acho que é um denominador Comum para todo mundo Isso que você falou Acho que é super importante Saber Tolerar um pouco mais Algumas coisas Que a gente não vai conseguir fazer O perfeccionista Vai trabalhar 24 horas por dia Então a gente tem que De alguma forma Saber que chegou um momento Eu desligo E vou começar O dia seguinte Não deu tempo? Paciência, né? Eu vou negociar Com meu chefe A gente como mulher A gente tem muito disso Da super Que dá conta de tudo Que vai conseguir Responder tudo Naquele dia Para fazer E uma das coisas Que eu não abri mão Foi exatamente Fazer a terapia Parar aquela Uma hora Uma hora e meia Com a minha psicóloga Para conversar Porque às vezes Até a pessoa Que está em casa Familiar A gente estreitou Algumas pessoas As relações familiares Nesse momento De isolamento E a gente tem Vários casamentos Vários relacionamentos Sendo desfeitos E quem está sozinho Sozinho, literalmente Quem já morava sozinho Está sozinho em casa Fisicamente Também está sentindo isso A gente viu Uma matéria do Fantástico Não sei se você viu Há uns 15 dias Que falava que A gente precisa do toque E eu já sou uma pessoa Sinestésica Eu já pego em todo mundo Agora não pode Mesmo se você for encontrar Não pode abraçar Então já é desafiador E Esse Novo comportamento Cultural Sair de máscara É um apagamento Até isso Colocar algo Na sua boca Para não se contaminar Óbvio É uma prevenção Estão dizendo Que daqui a pouco A gente vai pôr Aquele protetor facial Vai colocar a máscara Eu protetor facial Meu Deus Eu não consigo Me cria umas barreiras Me dá uma agonia Sabe Eu acho que muita gente Se identifica com essa agonia Sem dúvida O outro passa O outro Ao mesmo tempo A pessoa que a gente Quer ver Quer conversar Quer tocar Mas ele ao mesmo tempo É uma ameaça É um risco de contaminação É um risco de infecção Então É muito doido Hoje a gente estava fazendo Um debate Eu medi um debate À uma da tarde Lá no UOL O Cortella A Viviane Moser E o Lucas Veiga Conhece esse pessoal? Sim, conheço E assim O Lucas Eu não conhecia ainda O psicólogo do Rio Muito legal Muito bacana A Viviane Moser Parceira da gente Sim, ela já esteve Na sua última O Cortella Que, enfim Dispensa apresentações E a gente estava falando Um pouco sobre isso Assim Essa ansiedade Da volta Do retorno Da flexibilização E essa coisa assim Tem muita gente Que está assim O outro virou Uma grande ameaça O outro que ao mesmo tempo É objeto de desejo Da gente Não estou falando Só de desejo sexual Do desejo de estar próximo De tocar Esse toque Que a gente está falando Mas o outro também É uma ameaça Então a gente Está num momento Muito, muito delicado E essa volta Que é uma coisa Que vai acontecer Mais dia menos dia Está acontecendo Então, só para te dar Um exemplo Eu sou de São Paulo Mas eu moro em Florianópolis Você está em Florianópolis agora Eu estou em Florianópolis A gente começou O isolamento aqui Muito cedo No dia 13 ou 14 de março Foi uma das primeiras cidades Foi um isolamento Bem rigoroso Durante umas 5, 6 semanas Não podia sair Não podia ir à praia Assim, saia Aquelas coisas básicas Farmácia Serviço de saúde Supermercado E o pessoal respeitou E há mais ou menos 2 meses Começou uma flexibilização A gente já deve estar Com umas 6, 7 semanas De flexibilização E o pessoal Começa a sair na rua De novo Aos poucos Hoje o OU dá uma matéria Que a gente tem O menor índice De isolamento Desde o início Da pandemia Acho que estava 38% Hoje no Brasil Como um todo Então As pessoas Começam a voltar Mas começam a voltar De um jeito diferente Não tem escola Aqui, por exemplo No Brasil inteiro Não tem escola Não tem faculdade ainda As escolas não voltaram Não voltaram Aqui não tem transporte público O tempo todo Desde o dia 1 Até hoje Em Florianópolis Especialmente Não tem ônibus Ônibus Intermunicipal Não chega Interestadual Não chega É, coisa que São Paulo Não fez Pois é Tem barreira sanitária No aeroporto Tem controle Uma vez A pessoa Que é Enfim, né Que é De temperatura, né É, tem os controles De temperatura Nas grandes lojas Dos supermercados O shopping Já estão abertos Há oito semanas Mas aí acontece Uma coisa muito curiosa Que as pessoas Começam a sair Muito devagar E as pessoas Não estão consumindo Quer dizer Porque as pessoas Não sabem o que vai acontecer Então tem medo De não ter dinheiro Tem medo De conseguir honrar As contas Tem medo De ter que ter Uma reserva Então, assim A gente vai voltar Para um padrão De normalidade Hoje a gente falou Um pouco sobre isso Nesse debate O retorno À escola Eu discuto muito A palavra Normalidade Sabia, Jair? O que é normal? Eles todos Detonaram Esse conceito Que todo mundo Está usando De novo Normal Exatamente Eu concordo Então, esse retorno Patrícia Eu acho que vai ser Muito diferente Vai ter um impacto Muito grande Na rotina Dos trabalhadores Principalmente De escritório Chão de fábrica Operários Possivelmente não O cara precisa Estar lá Não tem jeito Mas assim Tem muitas fábricas Indústrias Que não pararam Não pararam Agora a gente Por exemplo Que trabalha Mais à distância Mais com escritório Mais com consultoria E etc Por exemplo Facebook E as grandes Do mundo digital Falaram Já falaram Para os caras Vocês não vão voltar Para o escritório Em 2020 Não vão Sai ano que vem Eu vi Nubank anunciando E aí sobre O contexto regional Que estava falando De Florianópolis Daniela que está assistindo A gente escreveu Chegou na casa dela E viu Um tiroteio Então você imagina Que até para se deslocar Para fazer o trabalho Sem esperar o tiroteio Espera passar Aí vai para casa Aqui em São Paulo Eu tenho a sensação As pessoas Tem uma parte Que não respeita A perifa está Quando está calor Na calçada Tomando cerveja Conversando Sem máscara Tipo Se vai chegar ou não Não tem problema nenhum A gente estava falando Outro dia Aliás O Manuel Sárez Escreveu um artigo Sobre isso Que o medo Da morte Não é presente Nas periferias Porque a gente Na periferia Já convive com isso Morreu de tiro Morreu disso Morreu daquilo A morte Ela está muito presente Então apelar Para o isolamento Para não pegar Um vírus E morrer Não faz parte Dessa cultura As pessoas Estão acostumadas E é triste isso Chega a ser Banalizado No Rio de Janeiro E no Rio de Janeiro Eu sinto muito isso Eu morro de medo De andar no Rio de Janeiro E olha que eu sou paulistana Que cresci na periferia Cresci ali Do lado da comunidade E fui morando Em vários tipos De bairros diferentes Mas é porque Na cultura carioca Está banalizado De um lado E de outro A gente ainda tem Hoje Junho de 2020 Um aspecto racial Que emergiu Assim Então para nós Negros ainda Tem esse agravante Se sair de máscara Você vai passar Por situações de racismo Você pode ser perseguido Você pode ser assassinado Pela polícia Está sempre atento Porque a polícia Está perseguindo A morte do George Floyd Acabou Trazendo de novo A tona Um debate Que a gente faz E chega uma hora Jair Que a gente está Cansado A gente está Exausto E eu Queria entender Assim Qual é o estágio Qual a diferença Do cansaço Da exaustão Da estafa Quero que a gente Procure um psiquiatra Você sabe assim A gente tem uma Particularidade no Brasil Que eu acho assim A pandemia foi difícil Em todos os lugares Não tenha dúvida É uma doença Que exigiu mudanças Muito grandes Essa sensação de luto Não só luto Como perda de alguém Mas luto Pelas perdas Que você tem Do teu nível De deslocamento O distanciamento Dos teus amigos Das teus funções Habituais Quer dizer Isso tudo é luto Isso foi pesado No mundo inteiro E junto com a pandemia Vem na esteira Da pandemia Uma crise econômica Uma dificuldade econômica Que não é só no Brasil Acontece em todo mundo É mundial Só que aqui Patrícia Eu fico Primeiro assim A gente tem um país Que já era Já era E continua sendo Profundamente desigual Um país que Agora as desigualdades Estão mais à tona ainda Desigualdade com a pessoa Que mora na periferia Desigualdade com a pessoa Que é pobre Desigualdade com a pessoa Que é negra Então assim A gente vive Num país Profundamente desigual E eu acho que Essa pandemia Acentuou essas desigualdades E acho que Esse é um outro Fator agravante Para as coisas Que a gente está contando E a gente vive Numa crise política Que acho que Nenhum país do mundo Está enfrentando Até os Estados Unidos Já está Em um outro patamar De discussão política Que aqui A gente não vai chegar Não vai Eu acho que assim Então a gente soma Não tem repertório Para isso E a gente soma Uma crise sanitária Uma crise econômica Uma crise política Humanitária Isso é desgastante Aí você pensa Alguém que assim Já vem Se você pensar Na situação Das pessoas Que moram na periferia Ou das pessoas negras Você já vem De uma série De exclusões De preconceitos De violências E aí você chega Num momento como esse Que as coisas Ficam mais difíceis Ao invés Das pessoas Se darem as mãos E falarem assim Vamos todo mundo Sair junto Parece que põe o pé Mais para baixo E empurra mais Entendeu Então aí a coisa É isso que a gente Está falando Essas diferenças Ficam ainda mais acentuadas Então é um país Que é muito difícil E aí você fica pensando Assim Pô Eu não aguento mais E esse não aguentar mais Acho que é um sentimento Coletivo Não é só não aguentar mais Ficar em casa Eu não aguento mais Ouvir bobagem Abobrinha No noticiário Por conta Das picuinhas políticas De determinados governos Eu não aguento mais A gente ter que ficar exposto A preconceito Discriminação Violência De todas as sortes De todas as naturezas Quer dizer É um acúmulo de cansaços E aí É Eu vejo pessoas Por um lado Que não estão conectadas Nas redes sociais Para não ver as notícias Não saber o que está acontecendo Mergulhando no trabalho Mas com os mesmos sintomas Que a gente está falando Que é onde eu quero entender Qual é o limite Da estafa Que a gente precisa procurar Uma ajuda médica E outras Que estão Tão conectadas Acompanhando tudo O que está acontecendo Ao mesmo tempo Que está no limite Da paranoia também Jair A gente está Numa loucura Então E eu acho que é importante Esse meio de caminho Nem a gente chutar o balde E nada está acontecendo Não estou nem aí Não vou usar máscara Não vou ficar em casa Vou sair Dane-se Nem isso Nem aquela coisa assim Não vou Nunca mais vou sair de casa Vou me informar Sobre tudo Tudo que está acontecendo Vou ficar apavorado E esse pânico Te paralisar Então Nem um extremo Nem outro A gente tem que achar O nosso meio perco É equilíbrio E aí É muito legal Essa pergunta Que você falou Como que eu sei Que está na hora De buscar ajuda Ajuda médica Principalmente Pois é E acho que O melhor termômetro É cada um de nós A gente olhar Para a gente E falar assim Ok Está difícil Está uma fase Complicada Eu percebo Que tem algumas coisas Que estão diferentes Mas eu estou conseguindo Tocar E aí Se eu percebo Que está difícil Eu estou conseguindo tocar Mas tem algumas coisas Que me estão incomodando Eu vou tentar O meu primeiro recurso É Eu vou tentar Melhorar sozinha Assim Patrícia Por exemplo Faz terapia Uma vez por semana E é o seu momento De Vamos Vamos falar assim Sua área verde Não que fazer terapia Você já faz Mas é É a área verde Da semana Eu gosto de É o momento De autocuidado De me desligar Nesse momento De verdade Eu me desligo E a minha psicóloga Era muito Acho que cada psicólogo Também tem suas Formas De De conduzir As terapias Existem várias linhas Ela vai perguntando E eu vou fazendo Reflexões E é de fato O momento que eu me desligo De tudo Pense em mim Dos meus comportamentos Essa autoanálise É muito difícil Jair Você se perceber O que dói O que não dói A minha irmã E a minha mãe Pegaram Covid-19 Assim Minha irmã Trabalha como caixa Numa rede De pet shop E a minha mãe É gerente Numa rede De motéis Aqui em São Paulo Que não quis fechar E eu falei Engraçado Porque o motel É o último lugar Que as pessoas Vão que sabem O nível de contaminação Que existe Mas eles Não quiseram fechar Então elas Tanto a minha irmã No pet shop Quanto a minha mãe Não ficaram em isolamento E eu Como tem Minha consultoria Minha empresa Fiquei E quando elas Foram contaminadas A gente entrou Num desespero Falar Pronto As duas contaminadas E graças a Deus Foi aquela coisa 14 dias De uma gripe leve De sintomas de tosse Dor no corpo Um pouco de cansaço Mas No 15º Passou E A oscilação De estar em medo De estar em pânico Perder alguém próximo Achar que você também Vai passar por isso Depois que elas foram curadas A minha mãe Ah, vem aqui visitar a gente Já passou E o medo que continua E se a pessoa Tá com o vírus incubado E você Contaminado do mesmo jeito Você não consegue Ter um Isso eu tava falando Com umas amigas, né Eu não sei como se diz Na medicina Mas Aquele momento De desligar O alerta do cérebro Pra relaxar de verdade A sensação Que eu particularmente Tenha, Jair É que eu estou sempre Em alerta Em alerta Sempre em prontidão Vai acontecer alguma coisa Eu tenho que Tenho que agir Tenho que pensar Isso cansa já Isso já por si só Já cansa Você não consegue dormir direito Você come mais Você bebe mais O que tem de gente Consumindo mais Cerveja Álcool De forma geral Remédio Porque é o que relaxa Não é remédio É o que Às vezes Consegue fazer você Relaxar um pouco Onde a gente vai parar Com a nossa saúde Jair Pois é E aí A gente tava falando Do limite Patrícia E eu acho que é isso Se eu percebo Que eu não tô legal Que tem alguma coisa Que tá E eu me reservo Ao direito À possibilidade De mudar Nesse momento E eu consigo fazer isso É o meu momento De desligamento É o meu momento De tentar criar um espaço Pra mim ficar com eu mesmo Pra eu ficar com eu mesmo Então eu acho que Se eu tô conseguindo E eu percebo que isso melhora O meu nível de estresse A minha estafa O meu cansaço O meu alerta Ótimo É relaxar É meditar É fazer atividade física É fazer terapia É assistir uma série É pegar um livro É o teu momento Alguma coisa A gente tem que fazer, né? É ter o teu momento De área verde Ok Aí eu consegui controlar isso Beleza Então eu não preciso De suporte De ajuda Agora sim Se eu não tô conseguindo Fazer isso sozinho Acho que o meu primeiro recurso É tentar dividir As minhas dificuldades Isso é muito importante Com as nossas redes de apoio Rede de apoio Pode ser Parceiro Parceira Familiar Amigo Mesmo a distância Né, Patrícia Eu acho que isso é muito importante Assim Toda vez que a gente tem Uma questão E a gente coloca Essa questão pra fora Não é à toa Que a maior parte Das terapias São baseadas em fala Né, escuta Fala e escuta Quando você Falar é um processo de cura Pois é Você consegue enxergar As coisas de uma outra perspectiva E você melhora Então aí Eu acho que assim Não deu conta sozinho Não fica fermentando Essa dificuldade Divide com alguém Esse alguém Não conseguiu Te dar uma ajuda Então você tá precisando De um suporte profissional E aí a gente pode pensar Num primeiro momento Numa abordagem Com um psicólogo Uma psicóloga Né, a gente tem Várias plataformas hoje Que estão oferecendo Atendimentos à distância Gratuitamente Gratuito, né Eu vi É, então é Legal você pesquisar Você se informar Você ir atrás E se a coisa Estiver realmente Fungindo do controle Né, procurar um psiquiatra E o psiquiatra Vai te avaliar E eventualmente medicar E também A gente tá podendo fazer O CRM Mudou isso A gente tá podendo fazer Atendimento à distância E mesmo receita à distância Né Você tem umas plataformas novas É, você tem umas plataformas novas Que você consegue Né, você precisa autenticar Obviamente A sua assinatura O seu CRM e tal É, pra farmácia aceitar Como é que faz? Aceitar Como a via na farmácia, né É, mas agora é um sistema digital Você vai na farmácia Com o teu CPF No teu CPF Tem uma autorização Pra você, por exemplo Retirar o medicamento Que o teu médico Recomendou O teu médico psiquiatra O teu médico clínico Recomendou Você vai na farmácia Dá teu documento Dá o teu CPF Ela vai baixar ali Vai aparecer a receita do médico E ela tá autorizada A te vender Né, você não tem a receita física Né Você tem esse comunicado Do médico pro sistema Né, então essas plataformas Integrativas Estão fazendo isso E a gente, né Médico que não podia atender A distância Salvo raríssimas exceções Tá podendo atender Então esse é um outro Um recado bacana Pra quem tá ouvindo É, como a gente vai ficar sofrendo Sozinho O que tem de índice de suicídio Também, né Jair Ninguém fala sobre Isso que você falou É, ó Aumento de consumo de álcool Aumento de consumo de drogas Aumento de remédios Psicoativos Que tem efeito No sistema nervoso Aumento de comportamentos Compulsivos Além de beber Jogar online Comprar online Tem gente que fica comprando O dia inteiro Ah, eu vi Você fez uma live Sobre compras online, né Mas se é o momento De guardar dinheiro Que você não sabe Dia de amanhã Você vai ficar comprando online Pois é E é com essa sensação Que a comp... Que o... Essa... O fazer alguma coisa Vai aliviar a ansiedade A angústia que você tá sentindo, né É isso que... É nisso que a gente tá falando De compulsão, né E aí, a gente sabe Que não é bem assim, né Não é assim que funciona, né Porque assim, tudo bem Você faz o comportamento Mas aí você vai ficar Fazendo de novo, de novo, de novo O cartão de crédito tem limite O seu fígado tem limite O seu sistema nervoso tem limite Então, as compulsões Porque você vai sentir As consequências, né É, é A gente falou outro dia Na Fátima também De compulsões alimentares Por conta de... Da questão da ansiedade Da angústia É, pessoal comendo muito Comendo compulsivamente E tendo problema de saúde, óbvio, né E tem Tem uma pergunta aqui Do bem amado Pra você, Jairo Perguntando se você Acha que a telemedicina Consegue atingir a complicidade Médico-paciente É... Da mesma forma Como na consulta presencial Porque é um novo desafio também, né Infelizmente, a gente está tendo que Repensar uma série de questões, né Por exemplo, pra criança Será que funciona melhor A aula à distância Ou aula presencial? Eu acho que é aula presencial, né Eu também É importante ele estar lá É importante ele estar com Olho no olho Com a professora Sociabilidade, né Interagindo com os colegas Então, assim Mas, nesse momento Não dá pra estar lá Então a gente tem que pensar Numa alternativa E essa alternativa Talvez até no futuro Dê pistas pra gente De como pode ser Um ensino mais moderno Um ensino mais contemporâneo, né A gente Acho que a gente até comentou Isso outro dia lá Quando a gente se encontrou Na Fátima Uma das vezes Que a gente tem um aluno Do século XXI Professor do século XX E uma escola do século XIX Sim, exatamente Talvez a gente tenha Alguns aprendizados, né E respondendo a pergunta Do bem amado Eu acho o seguinte Eu também acho Que o atendimento médico Presencial É mais bacana É o olho no olho Você pode examinar Clinicamente Pra algumas coisas É essencial Que você ponha a mão No doente Que você sinta o fígado Que você possa sentir O baço Que você possa A escuta A escuta Mas enfim Para as coisas menores Para as coisas Que não precisam De um atendimento De urgência Para você ganhar tempo E ficar mais seguro Eu acho que esse atendimento A distância Pode ser uma alternativa E também acho Que vai ficar um aprendizado Dessa questão Do atendimento A distância A gente tem muito lugar No Brasil Né, Patrícia A gente pensa Quando a gente pensa Em médico A gente pensa Em São Paulo Rio Que você desce Na tua rua No quarteirão Tem três, quatro Tem lugar Que para chegar no México Você tem que andar 800 quilômetros Lá na Amazônia 700 quilômetros E aí assim Será que esse atendimento A distância Não é uma alternativa Você ter Uma espécie De um líder comunitário Que possa fazer A ponte Daquele doente Daquele paciente Aumento de casos De covid Em tribos indígenas Porque até pegar a barca Atravessar Chegar na cidade Pegar não sei o que lá Já piorou o estado E não tem mais o que fazer Né É muito louco Esse bem amado Também trouxe um comentário Aqui que eu achei Bem interessante Que como estratégias Para trabalhar a questão Do afeto Ele melhorou A demonstração verbal De como fazer Esse afeto Porque antes Era feito pelo TOC E a gente tem Muita dificuldade De receber elogio Então eu imagino Que demonstrações verbais De afeto Seja na forma de elogio Depois comenta mais aí Bem amado E é uma das coisas Que eu vejo No meu time No meu grupo De funcionários A dificuldade De receber elogios De acreditar Que está certo Que está no caminho Porque fica Essa autocobrança Não, mas tem que melhorar Eu sou só gestora Estou falando Que está tudo bem Que está legal Não, mas se fizesse Gente, calma Vamos relaxar Está ótimo, né A gente também tem Por um lado Essa dificuldade De autoelogio De autocobrança Que acaba gerando tudo Desencadrando tudo Que a gente falou, né É legal isso, né Assim Já que a gente Não pode tocar A gente usa a voz Para tentar Mobilizar na pessoa O afeto Acho que isso é muito legal É um exercício Bem importante, né E eu acho que pode ser bacana Mesmo A gente ouvir A gente aprender a falar Porque às vezes A gente gosta de ouvir Mas a gente é péssimo Para falar, né Para comunicar Afeto Então, legal Essa história Que o Bem Amado Está falando Eu lembrei De uma hora Que você estava falando Alguma coisa Passou uma mensagem Na tela Mas não vou lembrar De quem foi Falando que assim Ele que precisava De cuidado Era um homem Ele que precisava De cuidado Nesse momento Está tendo Que cuidar De outras pessoas Assim E eu acho Que essa É um dado legal Assim Essa coisa Essa coisa Do coletivo Né, Patrícia Que a gente Está emergindo Acho que de uma maneira Mais forte E é isso O dia que eu estou melhor Eu dou O dia que eu estou precisando Eu recebo Isso no seio da família Isso Nas redes de apoio Redes de contato Os teus amigos Que não estão legais Às vezes precisam ser ouvidos Você que não está legal Às vezes precisa ser ouvido Pelos seus amigos Então assim Sabe essa Essa empatia Essa troca A gente fala tanto Parece um clichê Né Mas nesse momento De um lado Esse senso De responsabilidade coletiva O cuidar de mim É o cuidado Com o outro Que é essa discussão Né Quem já teve Será que está 100% curado Está imune Não sabemos Então continua usando máscara Ah, não vou usar máscara Já peguei Estou curada Você não sabe Nem lá na China Onde começou Eles têm a resposta efetiva Para isso Enquanto eu estou Me cuidando Estou em casa Estou fazendo reuniões Online com os amigos Essa história De happy hour Online Era para isso Para que a gente pudesse Conversando Com vários amigos Eu já recebi vários amigos Aqui com vários Assuntos diferentes Acho que esse É um dos mais sérios Dessa quarentena Assim Mas muito necessário Porque eu comecei A me questionar Ontem quando eu fiz o vídeo De chamada Eu falei Gente Qual é a hora Que a gente para Qual é a hora Que assim Desliga Não Vamos tentar Eu gostei do que você falou Da área verde Nossa área verde O Pati Eu estava vendo também Alguém que escreveu Alguma coisa Enquanto você estava falando Da diferença De posicionamento Das empresas Que tem empresa Que está com uma pegada Tem empresa Que está com outra pegada Eu queria só Rapidamente dividir Com você Uma experiência Que eu tenho tido A gente tem feito Algumas lives Encomendadas Pelas empresas Muitas vezes Para falar com um funcionário Que está em casa Em home office Empresas grandes Normalmente É o departamento de RH Outra saúde Que procura Para a gente fazer Essa troca E aí acho que Uma coisa que apareceu Que eu tenho percebido Que é muito legal É que assim A gente até Deu uma pincelada nisso A volta à escola Provavelmente Não vai ser Uma volta À escola Que a gente Estava acostumado Em 2019 Então talvez A gente tenha Ciclos Um dia vai Uma classe Outro dia Vai outra Vai ter menos Aula presencial Os alunos Vão ter que ficar Mais distantes Os intervalos Não vão poder Enfim Vai ter que ter Algumas mudanças No ambiente De trabalho corporativo Também acho Que vai ter Algumas mudanças Desde empresas Que estão falando Para o cara Esse ano Você não volta mais Para o escritório Até empresas Que começam A tentar fixar Um deadline Para retorno Uma data Para o retorno E aí o que eu tenho Visto de empresas Que acho que é muito legal Ter essa conversa Quem está trabalhando E quem está lá E quem está na direção Essa história Assim Quem pode voltar E como pode voltar Então se eu não Me sinto tranquilo Para voltar Será que não é melhor Eu ficar em casa Por mais um tempo Se eu já estou tranquilo Se eu tenho uma combinação De fatores de risco Melhor ficar em casa Se eu moro Com a minha mãe E com meu pai Que são idosos E que tem Possivelmente Problemas de saúde Associados Talvez seja melhor Eu ficar em casa Se eu estou sozinho E estou ficando maluco Que eu só converso Com as paredes Talvez seja bom Eu ir para o escritório Dois vezes por semana Tomando todos os cuidados Necessários Se tiver menos gente No escritório Eu vou me sentir Mais tranquilo Se tiver menos gente Então acho que vão ser Não tem uma fórmula De novo A gente tem mais Não seis Do que seis Do que sei Mas eu acho Que A gente vai ter que Descobrir A quatro mãos Em cada empresa Como vai ser a realidade Uma força A tarefa A Flávia está dizendo aqui Que sim Precisamos de mudanças Vai ser inevitável Na escola Vai ter que mudar E os pais Vão precisar ter Um apoio Principalmente das empresas Para flexibilizar A forma de trabalho E isso foi uma das coisas Que eu comecei a fazer Porque, né Óbvio Eu sou a dona da empresa Tenho cinco funcionários Então posso flexibilizar O horário de trabalho Deles E o meu, né Tenho que parar Horas do meu dia Para ser essa doutora Do lado dos meus filhos Mais velhos Porque eles têm Onze e nove E se não ficar do lado Não vai fazer a lição Eu tentei De todas as formas Cada um tem um celular Muito contra a minha vontade Não queria Mas a escola tem um aplicativo Que eles têm que acessar E vão fazer a liçãozinha Não faz Então se eu também Não parar o meu trabalho E ficar ali com eles Eles não vão fazer E as empresas Terão que ter Esse entendimento Porque a gente Não vai conseguir Contratar professor Para ficar ali E como a gente Ainda não está acostumado Com esse mundo Digital Mesmo a hora Que tem que conectar Para ver a aula Do professor ao vivo Se não tiver alguém Do lado A criança não faz isso Eu não sei Na casa de vocês Mas na minha Tá, mãe Eu estou Vou aí ver E aí Eles vão inventando As desculpas Essa cobrança É muito pesada E eu concordo As empresas Têm que ser mais humanas Já passou da hora Fora que a gente Não está nem levando Em consideração Patrícia De novo na questão Da desigualdade Que tem quase 30% Das crianças no Brasil Que não tem Uma internet Que suporte Uma aula digital Uma banda larga Receber Não tem sinal Não tem Ah, fazer download De material Não tem Às vezes não tem Um celular Que comporte Uma arma Um laptop Um computador Vamos pensar No Brasil Que está oferecendo 600 reais De auxílio Evergencial Mensais Uma mãe Que às vezes Tem que cuidar De dois, três filhos Vai contratar Banda larga Com que dinheiro? Vai comprar Computador Ou celular Com que dinheiro? Então, de novo É uma volta Tendo que levar em conta E mesmo assim Os meus filhos Estudam em escola pública Aqui em São Paulo Porque, gente Obviamente Não tem condições Quatro crianças Em escola particular Sem a menor Possibilidade Estudam em escola pública E são escolas públicas boas E umas decidiram Distribuir material Fizeram apostilha Impresso, né? Impressa Que você Tinha que ir buscar Na escola Em horários Programados Com aquela distância Dos pais E a secretaria Recomendava, né? Entregou uma cartinha Dizendo como fazer Como se programar E mesmo com A atividade impressa Tinha que se conectar No aplicativo Ou abrir As redes sociais Que a prefeitura Fez uma parceria Com o Google E não cobra Pacote de dados Mas aí você precisa Ter um celular Que tenha Memória Capacidade Para acessar Aquele monte De arquivo As aulas Ficam gravadas É legal Se o aluno Não conseguir Acompanhar Na hora que o professor Está conectado E fala Ele pode ir lá Mas Se o celular Não é bom Você também Não consegue ver Então uma parte Ele faz Porque está ali Na apostilinha Que ele recebeu E a outra E aí eu quero E se você tem Quatro filhos Como você vai fazer Todos ao mesmo tempo Aqui agora Se não dá, né? A minha sorte É que os meus menorzinhos Eles têm Seis e quatro E a professora Criou o grupo No WhatsApp Todo dia As mães postam Já E ele estava Mudando a agonia Cinquenta mensagens No grupo E eu falei Gente, que hora Que essas mães Conseguem fazer Essas atividades Com essas crianças É aquela coisa, né? Imprime o material E é isso Que a galera Está falando aqui Onde você vai imprimir? Preencha os quadradinhos Vamos brincar de sombra Vamos brincar de amarelinha Que hora Você vai fazer isso? Eu tenho que olhar Os outros mais velhos Gente, não dá não Não dá Aí não tem burnout Que resista Não, então O burnout Acaba sendo seu amigo, né? A gente tem Sentimento de culpa Que a Flávia Está falando aqui, né? Se sente a pior Mãe do mundo Porque não consegue Mas, de fato E olha Minha formação é pedagogia Tem duas amigas Aqui da graduação Que estão aqui Super comentando A Leprado E a Fernanda Que elas trabalham com isso A Lê, ó Psicopedagoga Se vocês quiserem ajuda A Lê, está vendo? Estou fazendo só propaganda Aciona a Lê lá Porque Até falar cansa, Jair Só de pensar Ai, meu Deus Tenho os quatro Isso já me cansa também Pode falar Já estou soando De nervoso Ai, cansa, gente Não é fácil Dona Patrícia Mas eu acho que assim Quem acha que é Quem está se achando A pior mãe do mundo Certamente deve ser Uma das melhores mães do mundo Porque Não se cobre Essa autocrítica Estou me cobrando Estou me cobrando Aposto que você está fazendo O possível E o impossível E aquilo que não deu Beleza Ah, gente Paciência Isso porque Tenho formação na área Não atuei Consegui fazer estágio Na educação infantil Jair Consegui fazer estágio Na educação infantil Eu fiquei quatro meses Na sala de aula Teve um dia que eu acordei E falei assim Não vou Não vou Gente, aquelas 40 crianças Aquela loucura Eu nem era mãe Eu tinha 20 É, 19 para 20 anos Eu falei Meu Deus Quase que eu mudei de faculdade Quase que eu fui fazer outra coisa Ainda bem que o RH me resgatou Porque eu falei Tem ou não tem Que aumentar o salário De professor De profissional de saúde É louco O professor tem que ganhar Mais do que político Nesse país Eu defendo Que o professor tem um dom Sobrenatural Jair É uma coisa assim De outro mundo Né Porque, gente 30, 40 crianças Que gritam Que falam Que bagunça Como é que você lida Com essa loucura Eu não consegui Graças a Deus Eu fui resgatar pelo RH Trabalhando há 20 anos Com o RH Estudando pessoas E ainda A gente não sabe Né Você com toda a experiência De consultório E sabe bem Né Nossa Deixa eu te falar Uma coisa A gente está chegando Mais perto do final Da nossa live Ah, o Instagram Vai derrubar a gente Para a gente não ter Burnout digital E o Instagram também Né Mas eu queria Eu queria falar Uma coisa Não tem receita De bolo De novo Cada um vai ter Que descobrir Fazendo Consertar Andando E por aí vai Mas eu acho Alguns elementos comuns Para ajudar A gente A passar mais tranquilamente Por esse período É assim Tentar organizar Uma rotina Prever O que você vai Tentar fazer Se não deu Paciência Né Não ficar se martirizando Paciência Consegue tomar conta Do resto das coisas E outra coisa Lembrar que assim É um eterno E diário Exercício de tolerância Patrícia Tolerância com a gente mesmo Né Independente Se você está sozinho Na tua casa Ou você está com seu marido Sua esposa Seu companheiro Seu companheiro Em casa E com seus filhos Né Exercício de tolerância Com a gente Exercício de tolerância Com o outro E na volta Um exercício de tolerância Lá com o mundo de fora Né Porque assim Você deve ter se pego Já assim Em situações Que você tem que fazer Supermercado Compra E está escrito ali Naquela loja Pode entrar Uma pessoa por vez Aí você entra Está respeitando E vem de repente Entra um bando de três Aí você tem vontade De desganar as pessoas Não E a placa Só pode entrar com máscara E entra três sem máscaras É E por aí vai E aí assim Além de apontar Para as pessoas Educadamente Que existe uma lei Uma determinação Para o bem geral Da nação E de todos Né Você tem que Exercer Essa sua tolerância Para você Não ficar maluco Também E ficar achando Que só você faz as coisas Ninguém mais faz nada Né Então acho que Ah e você cai no quilo Também não vou fazer Agora que se dane Não quero saber Pois é Então acho que assim Rotina Áreas verdes Paciência E assim ó De vida De vida Põe pra fora Né Às vezes eu machuco Um dedinho 15 minutos Eu tô no ortopedista Pra botar a tala Tirar raio X Às vezes eu tô Eu tô amargurado Sofrendo há semanas Há meses Eu fico Né Deixando remoer aquilo Porque Putz Isso é uma fraqueza Eu tenho que resolver Sozinho Isso não é legal Eu não posso Dividir isso com as pessoas Não De vida Tudo que não tá fazendo Bem de vida Põe pra fora Fale Acho que isso é super importante E se não tiver Dando conta do recado Realmente buscar a ajuda De um profissional de saúde mental Um psicólogo Uma psicóloga É Então tudo bem Né Se precisar Tomar uma medicação Né Já faz parte Né Eu já tive Depressão seríssima Fiquei acompanhada Por psiquiatra Dois anos Me deu alta E faz Quatro anos Três anos Que Não precisei tomar Quase que nessa quarentena Não deu mensagem Pro meu médico Mas não precisei Você me salvou aqui Viu Jairo Ai gente Tá acabando Pois é Mas é muito bom Né Bater um papo Com Um médico Assim Com o doutor Jairo O melhor de tudo É poder te ver De novo Ficar uma hora A gente né Trocando É Trocar e conversar É E foi até uma coisa Que você falou Que eu queria até Poder falar sobre Aqui Que eu nem falei As pessoas Ah por que você não tá Nas discussões raciais Porque de verdade A minha especialização É RH São as relações humanas No trabalho Recrutamento Seleção Treinamento Por acaso Eu também falo Da questão racial Mas O meu contrato Com o encontro É sobre RH E eu prefiro De verdade Falar sobre isso Não é porque você é negro Que você tem que Falar sobre racismo O tempo inteiro Sair um pouco Dessa pauta Também Me traz Alívio Você acredita Jair Acredito Lógico Lógico É cruel né A gente Revê memórias Passa pela Infância Adolescência Pessoas próximas Que sofreram Várias questões raciais A gente mesmo Então chega uma hora Que você não quer E foi muito bom Me especializar em RH Por isso Pra aliviar um pouco Porque câncer Uma vez o Lázaro Vano Falou Não dou entrevista Sobre racismo Não me chamem Sobre isso Chegou na estafa De falar sobre o assunto Porque realmente Somos mais do que isso E é importante A gente compartilhar Que delícia Esse papo Jair Espero que as pessoas Pensem melhor Na organização em casa Na gestão do home office Dos filhos Da vida Patrícia Salva essa live Depois do que a gente falou Vou salvar Salva essa live Por ter o IGTV E depois a gente consegue Baixar ela E até publicar Nos canais de Youtube Só precisa mudar o formato Não sei se você sabe fazer Se você não souber Ah não Eu tenho o Luiz Do meu time de comunicação Ah então beleza Lu Então beleza Não sei se ele tá vendo Mas é a pessoa Que é legal Acho que foi um papo Super legal É bom a gente poder Compartilhar esse papo Com outras pessoas E a gente Baixa aí no seu IGTV Que eu vou lá atrás Isso Compartilha lá Para as pessoas Que quiserem entender mais Trabalho Isolamento Ansiedade Home office Falaram com os especialistas Certos Né Jair Obrigada Obrigada Viu Pela sua disposição Essa é uma hora Obrigada pelo carinho Um abraço Bem apertado À distância Um beijão Um abraço Para todas Para todas as pessoas Que acompanharem E seguiram a gente E ó Sem luz no fim do túnel Tem luz no fim do túnel Mas a gente não precisa Ficar esperando a luz Lá no final do túnel Tem que ir no meio do caminho Procurando alegrias Buscando felicidades Iluminando o nosso dia a dia Da melhor maneira possível É aliviar A gente não dá mesmo Para só ser pessimista Não trabalhar Inclusive a fé Eu acredito muito também Que o espiritual Cada um na sua religião Cada um naquilo que acredita Também traz uma saúde mental Muito bacana Né Jair Super Super A fé independente De que religião você tem Até se você tem uma religião ou não A fé é um motor muito importante Para o nosso equilíbrio Para o nosso bem-estar Sem dúvida nenhuma A fé tem me resgatado De muitos momentos De cansar Esse estresse Da falta de esperança Desse medo Acreditar que Vai ser melhor Que vai passar Vai ter vacina Que as relações vão melhorar E vão mudar Ajuda e muito Jair Obrigada mesmo Mais uma vez Pela sua disposição Beijo Obrigada gente Beijão Abraço Abraço daqueles Em breve a gente se encontra No Rio Né Jair Deus quiser Obrigada Obrigada gente Beijo Tchau 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 Tchau